Oi pessoal, meu nome é Daniela e vou aqui compartilhar com vocês essa receitinha caseira com rosa mosqueta e ácido acelicílico, mais conhecido como Melhorar Infantil. Então você pega um comprimido, tenta dissolver ele, logo após você mistura o óleo rosa mosqueta e começa a mexer até virar uma pastinha para poder passar no seu rosto. Ele vai deixar seu rosto macio, super hidratado, pode passar nos lábios também. E ele vai estar combatendo aí as manchas, olha só. Aí agora eu consegui, estou passando no rosto, em círculo, né? Passando no rosto todinho, tá vendo? A hidratação dele é muito top, pessoal. É uma receitinha caseira, muito top. Vai passando no rosto, espalhando bem, no nariz também, na testa. Ele combate também as linhas de expressões. Passa, olha só. E depois você vê, você já percebe. A hidratação que fica seu rosto. É outra coisa. Faça aí uma vez na semana ou duas e você vai estar vendo o resultado. Depois volta aqui para me contar a sua experiência com essa receitinha caseira, pessoal. É isso. Espero que tenha gostado. E depois eu volto aqui com mais dicas para vocês com essa receitinha caseira. Meu nome é Daniele Rodrigues. Inscreve-se aí no meu canal. Aperta o sininho para conferir mais dicas.